O shopping tá em reforma? Tá perto de lá O shopping tá em reforma e a gente veio assistir o filme do... Annabelle Esqueci até o nome Annabelle Annabelle, né? Annabelle 2 E a gente vai ver se tem sessão, né? Porque a gente não tem ainda certeza A gente veio, viu que tinha alguns ingressos, né? Agora é 8h50 mais ou menos A gente veio pro... Pra sessão das 9h30 A gente vai ver se ainda tem, se tiver a gente pega Se não, a gente faz Dá uma volta Não Aproveitar que tá sem laser É, ficou com a mãe Amanhã com a rua dele E... vamos lá, né? Vamos levar vocês pra conhecer o shopping um pouquinho Shopping Rican 2, não sei se vai poder gravar lá dentro Será que eles vão deixar? Tem lugar que não pode Tem lugar que eles não... Tem lugar que eles não deixam mesmo O shopping tá crescendo Aí a gente, né? Só vem quando ele tá em desenvolvimento Mas ele tá pra abrir o... Aquele... Playland Quando inaugurar o Playland Talvez a gente venha Vem trazer o Andy pra conhecer, né? Porque a gente veio no antigo Antigo é pequeno Quase não tem muito brinquedo pra criança de um ano Gente, eu vou abaixar aqui porque tem segurança na porta Não sei se pode Que dá muito... Muita criança que vem se encontrar com outras No... no shopping Não é nem adolescente, né? Criança É, mano Tinha uns molequinhos ali na porta Tipo, uns 12 anos mais ou menos Eles... Aí eles vêm e tem uma... A porta do Playland quando bombavam e tal Mano, eu tô de coração apertado porque o neném não veio hoje Não fica não, amor Tá bem Ele gosta de filme... Não tem Ele até gosta de filme de terror, mas... Não pode É, faz mal Depois fica acordando no estado Não, mas eles não iam deixar também Não, não pode Nem a gente pode dizer se ela não poderia Porque depois fica perturbada Menor de 18 anos não iam poder fazer É Mas tem o Malvado Favorito Tem alguns outros que... A gente vai ver se traz aí pra ele pra assistir, né? Então uma coisa que deve ser foda Tipo assim, você pensa Pensa, vocês tão vindo com a gente aqui, certo? Agora imagina quem tá em volta Que vê a gente falando com vocês aqui E fala, pô, será que esses loucos tá fazendo? Você não tem isso não? Porque será que isso é louco? Então vai Zona Leste, né? É É Porque se sair na rua desse jeito, os caras tomam Toma um tapa Aqui toma? Aqui toma Certeza E aqui o pessoal não é acostumado a ver ninguém gravando nada Então... É que a maioria do pessoal que faz vlog também não aqui, né? Youtube esse negócio Tem... Mano, é que... Sei lá Quem tem amigo que faz aí acaba fazendo também, né? Gente, eu tava olhando no espelho ali Como eu sou bonito, né? Cê tá rindo do quê? Tá rindo Eu tava apenas comprando que sou bonita, né? É, né? Eu acho bom Eu acho que não vai ter sessão Eu acho que vai estar elotada Se liga Se liga no peitoral É fofinho, da hora E agora a gente tá chegando já No... Na parte do cinema Pra gente poder fazer o... Mano, eu acho que não vai dar pra fazer lá dentro Não vou gravar lá dentro, né? Tipo... Não na sala onde tá tendo o filme, lógico Lógico E a gente chegou O cinema tá em reforma Tá em reforma Que vazio Que é? Tá doido Ih, o cara só acima E daqui a gente vai tentar comprar uns babilônom extra ainda Vê se dá tempo Será que dá tempo? Deixa eu ver que hora que é agora Pela demoração Acho que é pra sessão Quarenta Nove e seis Nove e oito Sessão acho que é pra nove e quarenta, mano Se tiver, né? Porque assim, tem dois cinemas Tem um cinema que é nessa parte aqui onde a gente tá E você compra ingresso pra mesma renda do cinema Só que é pra outra... Pra outra loja Em outro lugar Então é um bom rolê Tá vendo? Eu não sou eu que pago quando a gente sai É ela que paga Que bom, né? Caralho, esse livro Oh, que... 29,29 Quer tirar uma foto? Espera aí É nóis É meu parça, tá ligado? A gente fala todo dia, né? Vou tirar foto do meu mancha Que monga Espera aí que ligou o flash Ficou ruim Meu Deus Meu Deus Ficou? 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 Ficou mal pra você Ficou mal pra você É né, вроде que foi a que tirei Vai, agora vai sair bem legal O celular não quer tirar foto Espera aí, vai 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 A gente vai lá pegar a pipoca e a gente já vai começar o filme Coco oko Coco Coco Caraca Gordona com a coca e eu com a pipoca, a pipoca é o mais saudável de tudo assim. O próximo que eu quero ver é nenhum desses. Passamos, 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 agora a gente tá na... é pra qual sala? 14? O que que é, ô? Não sei. É 14. Tá bem marcado. Vai ficar escuro agora. Aqui, mano. Agora é hora de comer. Vou colocar as casquinhas. Vamos finalizar aqui e depois a gente volta. E aí eu vou falar pra vocês como é que foi. E aí, voltamos. Voltamos, traumatizado, né? Sobrou pipoca e refrigerante pra cacetada. E, mano, é o seguinte. O que você achou do filme? Dá pra assistir. Dá pra assistir. Tem as partes da sua, mas dá pra assistir sim. Mano, sinceramente, eu acho que assim, ó, véi. A menininha é uma filha da puta que não sossega no lugar dela. Que é... Fica indo atrás... Fica indo atrás dessas coisas aí. Tá amarrado, mano. E fez um barulho, corre. Vai olhar o que? É, mano. Eu acho impressionante que o filme de terror é isso. É, vai ver o que que é, mano. Ah, você escutou um barulho lá embaixo, no quarto, é. Aí, tipo, tá ligado? Tem umas partes que eu não peguei do filme. Ah, achei meio sem graça de fazer. Mas tem umas horas lá do filme que... Mano, tá muito na cara que vai acontecer alguma coisa e a lazarenta vai. Outra coisa que acontece é que, tipo assim, ninguém nunca fala... Ah, puta, aconteceu isso comigo e... Né, alguém pode me ajudar, um adulto, né? Não. Criança não fala, tá ligado, o que que tá acontecendo. É impressionante também. Mas o filme é bom. É bom, deu... Deu um susto. É meio sinistro e tal. Aquela boneca. A gente não viu... Tipo assim, tem a ver alguma... Pra quem assistiu a Anabelle, ali... Teve algumas partes que mostra aquela lazarenta da... Da freira. Né, ela não lembra, mas eu lembro dessa freira. Então, aí agora a gente tá indo embora pra casa depois de assistir esse filme. É... Agora a gente vai dormir, né? Muito bem. Oremos. Tô com um pouquinho de dor de cabeça, porque... Não era XD, mas era legal, lá o... Que a... Tipo... Que aquilo... É, então. A gente não trouxe a Anabelle porque falou assim, ah... No mínimo isso é, tipo, pra 18 anos e tal. Acho uma mulher que é recém-nascido, cara. Nossa, estranho. E um molequinho de uns... Sei lá, uns 9 anos, 8 anos de idade. Que assistiu também. Mas a Amanda fala também, mas ela ficou se escondendo nas partes de terror. É lógico. Mas não tem graça, né? Lógico que tem. A parte que dá susto que é a parte que você tem que assistir, babou. Tá olhando o dia de demoniada. Já vi isso na igreja, já. Já tá nóis aqui no corredorzão, ó. E, mano, é isso aí. Já sabe, né? Se gostou, deixa o like. Compartilha aí. Sei lá, mano. Tá crescendo aí já esse canal um pouco, né? Tá crescendo na casa. Vai na moralzinha, né? O pessoal curte de pouquinho. Mais alguns amigos. Mas compartilha aí. Você que não conhece. É umas merdas dessas que a gente vai sempre estar postando. Se você não entendeu esse vídeo, imagina os outros que vai vir, né? Bom, é isso aí. Fui. See you.